Pois não, muito boa noite. Obrigado e boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, esta discussão aqui no Senado Federal sobre o afastamento do mandato do senador Aécio Neves do PSDB de Minas acabou indo para o velho espírito de corpo da casa. Os senadores se perguntaram até onde vai esta história da justiça intervir, inclusive, no regimento interno do Senado Federal. O presidente do Senado, o senador Eunício de Oliveira, antes de ir para o plenário na decisão sobre o senador Aécio Neves, teve que correr de um oficial de justiça. A justiça de primeira instância aqui em Brasília, Justiça Federal, determinou a votação aberta no plenário do Senado. Isso aconteceu, mas é que o presidente do Senado se sentiu melindrado por ser determinado por uma justiça de primeira instância. A grande preocupação discutida nos bastidores daqui do Senado Federal é sobre a ação de juízes nas câmaras de vereadores, prefeituras e também nos estados. Se o Senado Federal aceitasse uma decisão de primeira instância, estaria entregando todo o poder legislativo nas mãos de juízes incompetentes para aquele fato. Olha, pesa a favor do senador Aécio Neves de que ele nem foi ouvido ainda no processo. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal adotou medidas cautelares ainda na fase de inquérito. Senador Aécio Neves não é ainda nem réu em nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. É por isso que esse espírito de corpo do Senado Federal tomou conta do plenário. O presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, reuniu os líderes dos partidos políticos e decidiu que se houver punição a senadores, tem que ser no plenário do Senado e no Conselho de Ética daqui do Senado, não pela justiça. A disputa entre os poderes aqui na Praça dos Três Poderes continua e mais forte. De Brasília, José Maria Trindade.